O Gil Gambari chegou pra mim e falou assim, Nelson, até quando você vai ser analfabeto musical? Isso, lá na GIT. Lá na GIT. Até quando você vai ser um analfabeto? É, isso é bem diferente da Berkeley mesmo, né? Você pode terminar a parada sem saber ler. É, pode terminar a parada sem saber ler. Mas, a gente entende que é importante saber ler lá. E se você tá afim de aprender, tem o material. Tem o material, exatamente. E é muito legal, o sistema que eles ensinavam lá é muito legal. Tem o livre-arbítrio, né? Tem o livre-arbítrio. É interessante. E tem a coisa do estilo também. Então, se o cara tá afim de tocar rock and roll, pop, rock, o cara não vai ficar obrigando o cara a fazer música, as aulas de jazz. Aula de jazz ou aula de, sei lá, country. O cara faz o que ele quiser. Eu, por exemplo, não fazia. Eu fiz um pouco de blues, um pouco de pop, nada de rock. Fiz jazz e não fiz nada de country. Não ia às aulas de country. Não me interessavam. Era eletiva, né? Era tudo eletiva. Você faz o que você achar que der. Você vai construindo o seu roteiro de estudos, né? Do que você quer estudar. Que é uma coisa que cada um tem uma individualidade muito grande, né, cara? Imagina se eu tivesse que estudar tudo isso. Eu ia pegar um pouquinho de nada de cada um deles e não ia sair bom em nada. Então, eu me foquei no jazz. Era aquilo que eu queria. E aí, as coisas que estavam junto com o jazz. Então, eu fui estudar harmonia também. Porque também, se você não quiser estudar harmonia a fundo, você não precisa. É diferente da Berkeley. A Berkeley você tem ali... A Berkeley você tem aquele negócio. Você tem que estudar harmonia. É o protocolo. É o protocolo. Tem a coisa que tem que fazer. Lá é prática, né? Lá é prática. É igual a Fuseio também. É. O lance é... É tocar, 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 tocar. Exatamente. E a tua paixão pela harmonia já nasce aí? Não. A paixão pela harmonia já era antiga. Você já chegou lá. Eu já cheguei lá gostando de harmonia. Não sabendo muito. Mas gostando muito. Porque tem uma coisa. Quando eu falei aqui do blues, que eu não sabia. Que eu não sabia tocar blues. Eu lembro quando eu comecei a tocar. O que que me inspirava quando eu pegava uma música nova? Era o caminho harmônico. Eu sempre achava que uma música era muito boa. Olha que louco isso, cara. Depois eu fui... Sem perceber. É. Depois que eu fui entender as outras coisas. Porque, por exemplo, a melodia da música não me chamava muita atenção. Porque eu tinha um samba de uma nota só, que a melodia era... Tinha arranque, era... Então a melodia era uma coisa que... E nem o que tava sendo dito também não era tão importante. Não. Às vezes, sim. Algumas coisas de letra, assim, que minha mãe gostava de cantar, eu me ligava, ela me falava, olha que bonita essa letra e tal. Eu me liguei nisso, assim, até um pouco. Mas a harmonia era o que eu... Era a julgada, que eu sempre gostei. Então quando eu via uma música nova, se ela tinha uma harmonia interessante, um caminho novo, eu falava, pô, essa música é boa. E você tentava tirar. E tentava tirar e tirar. E tirava e chegava... O meu conceito pra saber se uma música era boa ou não é se ela tinha uma boa harmonia ou não. Então, por exemplo, quando eu conheci as músicas do Toninho Horta, eu lembro que eu ouvi o Toninho Horta pela primeira vez. Mas eu falei, cara, eu nunca ouvi isso antes, harmonicamente falando. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Pirei, pirei. Aí fui tirar o Toninho. Fui tirar as coisas do Toninho. Horas e dias e dias. Horas e dias e pirando, né? Descobrindo os acordes. Falei, nossa, que acordes que esse cara fez. Então eu aprendi muito ouvindo o Toninho. Muito. Sou fã do Toninho até hoje, né? A gente é muito amigo. Mas aprendi ali ouvindo os discos dele. Depois tive a oportunidade, ainda moleque, lá nos Estados Unidos. A gente se encontrou lá. Eu falei, Toninho, bicho, essa música aqui é assim mesmo. Ele falou, pô, é exatamente isso. Assim que eu toco, 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 toco. Consegui conferir com ele as coisas que eu tinha tirado. Então, pra mim, as músicas boas eram as músicas que tinham harmonias que sugeriam coisas novas, caminhos novos. Quando eu fui tocar o blues, e o cara me falou, não, mas todo blues tem a mesma harmonia. Eu falei, pô, mas que música é essa? É tudo que pra você não... Pra mim não fazia muita coisa. Eu falei, mas como é que música é essa? Tudo tem a mesma harmonia, pô. Não pode, pô. Isso aí é plágio. O cara falou, não. Não, plágio não tem plágio. Plágio tá na melodia. Harmonia, você pode pegar a mesma harmonia e fazer outra música que não é plágio. Aí que eu fui começar a entender o lance, bicho. E começar a valorizar as melodias. Então, por exemplo, eu fui um cara que não fui capturado pelos Beatles. Porque a história era as melodias. Porque eram as melodias. Demorei. Demorei. Porque eu ouvi, eu falei, mas o que essas músicas tem demais? Esses acordes aí? Tem nada demais. Você pega uma música do Jobim, pega uma música Sabiá, pô, dá um banho nesses caras. Eles não te pegaram, então. Não me pegaram. Não me pegaram. Vieram me pegar depois. Quando eu entendi a melodia. Quando eu entendi a importância da melodia. E depois eu fui entender que a melodia, de fato, é o mais importante. Porque quando o cara sai aqui assoviando, ele sai assoviando a melodia, a harmonia. É, na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas só reparam mesmo. O resto entra meio que... De forma intuitiva, de forma inconsciente, você reconhece que tem algo diferente. Mas o que a galera guarda é... E depois acabei adorando os Beatles. Aí começaram a fazer a minha cabeça. Day after day, alone on the hill. Eu falei, porra... Que as minhas são lindas. São lindas, pô. São lindas. É lindas, é. É inacreditável. E é atemporal, né? Foi lindo, pô. Funda, Rio e outras, várias, pô. Aí eu fui aprender aqui, os caras aqui. É. Foda, né? Aqui, eu sou fanzace, cara. É, pois é. Aí eu acabei gravando um disco só com música dos Beatles. É mesmo? Fiz um disco chamado Beatles, um tributo brasileiro. Mas com... Com outras harmonias. Com outras harmonias. Com as harmonias que eu gostava. Fiz esse disco com esse primo meu, Zanane, que é pianista. Que eu falei que era um cara que tocava com o Juarez, né? E a gente fez esse disco. Foi eu, ele, o Marco Suzano, só de pandeiro e tal, e o Bororó de baixo. Foi um discasso, um disco bacana. Tá no Spotify? Cara, não tá no Spotify esse disco.